O que é isso? 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 A pressão mais uma vez a fazer-se sentir. Sim, pressionando alto, não deixando, exato, obrigando a atrasar e a profissão... O que é isso? 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 Ucraniana, a guarda-redes da Ucrânia Defendeu com os olhos E não seria a primeira vez se fizesse Um grande golo, porque Marchão já fez Já nos habituou com grandes golos Vem chegando da área Jéssica A bola sobra ainda para Diana Tem Marchão, Diana não dá a primeira Procura ainda espaço dentro da área Diana, e a bola não entra por muito pouco Era a tentar colocar no posto mais distante Dois grandes momentos para Portugal Primeiro Bola bem metida novamente, Diana E a cabeçada vai por cima É, o cabeçamento foi Por cima da jogadora portuguesa Tanto dentro, Diana Tentava de colocar em Jéssica Conseguiu O gol Pins de Jéssica Está a contar para a seleção portuguesa 2-0 Em cima do intervalo A bola foi lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, mas entrou Muito devagarinho a bola a entrar na baliza da Ucrânia Jéssica Silva sempre atenta Sempre com o faro do golo A marcar o segundo para Portugal Muito perto, perto, perto do descanso E as bancadas do Bessa De facto, as duas golpuras da frente Diana e Jéssica Silva têm ainda Cabe de cabeça às defesas ucranianas Começa a partida sem alterações na seleção portuguesa Também Ana Borges no carrinho E vem aí as substituições na seleção nacional Sai Seissa Portanto, Diana vai preencher provavelmente o lado esquerdo da defesa Para Diana Silva, o cabecemento ao primeiro posto de Diana foi por pouco Portugal chegava ao terceiro agora pela outra Silva A Diana, não faltam silvas neste jogo É um excelente cruzamento da Jéssica Silva E aqui um pouco mais baixa a bola E seria Quem jogou sabe que estes momentos Quando a posse começa a ser muito exaustiva Acabam por começar a cansar, não é? Exato Pois a falta é o recurso mais próximo Para pôr a bola para fora Marchão Vou lá entrar na zona mais recuada Carol pode abrir para Ana Borges Vão deslumbrando as bancadas do Bessa Não para um minuto de mostrar nota Jéssica está incrível Exato Aquele cruzamento, remate De facto ele vai mais uma vez por ele E anteriormente com aqueles pormenores deliciosos Apesar de poder ter jogado mais fácil Foco Bola novamente para Jéssica Tem espaço na linha Sai mais um lance Jéssica minha nossa E agora a Trivela para o lado contrário Ela corta, ela avança Ela acelera Ela faz com que o estádio do Bessa Esteja sempre de olhos postos Nela está perfeitamente endiabrada A melhor jogadora portuguesa em campo E a melhor em campo Revejam aqui Mais um belo A pressão asfixiante da seleção nacional Sim, aqui este remate E depois a Marchão Estava ao jeito dela De facto a sair muito porra Esta bola bem metida Varemos se a Carol consegue controlar a profundidade E o remate sai muito frouxo E passa ao lado É a Patrícia Moraes É uma jogadora portuguesa Ficou em mau estado Atenção a esta bola Para a zona interior E corta Esse acinto É jogo de sentido único Carol Mendes Excelente Excelente no drible Grande cruzamento E não consegue desviar capeta Está a mexer com o jogo A bola bem levantada Atenção Quem salta Apareceu-me Thelma Fortíssimas E claro Portugal vai ter muitas dificuldades Nesses jogos Atenção E o remate vai por cima Mais um lance Excelente Da seleção portuguesa E o remate vai o E o do Diz Esmeralda O do Obrigado.